Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando do Espiritismo, eu sou Eduardo Sabaga e aqui você tem vídeo todos os dias, de manhã e à tarde, já deixa seu like, verifica se você não está inscrito no nosso ótimo canal e muito obrigado a todos os participantes aí do canal que tem comentado, que tem deixado os likes, lembrem de deixar sempre seu comentário, de deixar o like, porque o YouTube fala, pô, esse cara gostou desse canal, então eu vou mostrar mais vídeos para ele e vou também mostrar vídeos parecidos, aí você acaba, entendeu? Ficando bem entrosado aí com o Espiritismo, recomendar para os amigos, claro. Bom pessoal, que tipo de item que a gente não pode ter na nossa casa, que pode atrapalhar a gente? Olha, eu vou falar sinceramente, esse papo de superstição, de falar que o espelho virado para cá e o espelho virado para cá, eu não acredito, tá? Mas é óbvio que se você tem itens, lembrem que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre itens usados, ou por exemplo, um presente de alguém que te dá, e essa pessoa tem inveja, né? Alguma coisa assim, isso pode atrapalhar com certeza, então sempre quando a gente for pegar um item de alguém, tenta ver se você sente aquela energia boa ou ruim das coisas, né? Por exemplo, isso não dá para falar, você compra um carro, certo? Eu pessoalmente acho que é sempre uma boa opção você comprar um carro semi novo, porque já teve a desvalorização, né? Que gira em torno de 20%, já trabalhei bastante com o carro. Você comprar um carro semi novo, normal, agora, se alguém morreu naquele carro, óbvio que o carro pode estar contaminado com aquela pessoa. Um dia eu entrei num carro para ver, tinha um espírito lá dentro, o cara tinha morrido lá e não queria sair do carro, isso acontece. Então tirando essas coisas usadas, etc, que eu já contei no outro livro, eu não acho que tenha nada. Agora, ops, espera aí, tem umas coisas que são ruins sim, livros do mal, isso carregam, esses livros carregam uma energia ruim, com certeza. Coisas do mal, por exemplo, fotos feias, outro dia eu fui num hotel, olha que absurdo, tinha um quadro com alguns padres sem a cabeça. Eu chamei o gerente e falei, meu, isso aqui é um absurdo, isso é brincadeira. A primeira reação que eu tive era a vontade de arrancar o quadro de jogar fora. Eu pensei, vou fazer isso, os espíritos falaram, não faz isso, por favor, isso não é o certo. A gente concorda com você, que isso aí é um desrespeito, apesar de eu não ser católico, né? É um desrespeito com a religião dos outros, mas ele falou, não é o certo você fazer isso, porque eu quase fiz isso. Aí, mas tudo bem, eles falaram, não é o certo, chama o gerente, conversa com o gerente. Chamei o gerente, falei pra ele, ele falou, é, mas é a decoração, é o artista, o artista que quiser fazer assim, ah, que artista, tonto, o cara é do mal, né, fazer um quadro desse. É óbvio que aquilo ali vai, os obsessores vão gostar e vão querer ficar perto disso. Então, você tem que imaginar isso, você ter uma casa cheia de bebida, esse tipo de coisa, não é legal. Isso não é legal. Você tem livros do mal, de pessoas que não são boas, não é legal. Então, é isso, a gente tem que deixar a nossa casa sempre boa, lembra sempre de fazer o evangelho, sempre, é muito importante fazer o evangelho, se manter sempre em oração, se manter com bons pensamentos, evitar as brigas, evitar as discussões, né, sempre tentar pela conversa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.